O novo tempo vai nascer E o que é então? Nunca será mais como antes O novo tempo que trará Aos corações Nova canção que cantaremos todos Liberdade, Pai Alimento e terra E todos os direitos de ser cidadão O novo tempo onde o amor Irá cobrir todos os pontos da cidade O novo tempo onde você Vai descobrir Quais os princípios da igualdade As crianças proteção Aos idosos o cuidado E a humanidade toda unida No só coração Vem Já não podemos mais esperar É preciso hoje mesmo mudar Vamos redescobrir um país O nosso país Vem Quero tanto apertar sua mão Decretemos a revolução Chegou a hora de ser Feliz As crianças proteção Aos idosos o cuidado E a humanidade toda unida No só coração Vem Já não podemos mais esperar É preciso hoje mesmo mudar Vamos redescobrir um país O nosso país Vem Quero tanto apertar sua mão Decretemos a revolução Decretemos a revolução Chegou a hora de ser Feliz Chegou a hora de ser Chegou a hora de ser Chegou a hora de ser Esquílou me Chegou a hora de ser